da 19ª Legislatura. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera a aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passe a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Informo que as votações serão pelo processo simbólico. O deputado que deseja votar contrariamente poderá fazê-lo pelo microfone, que permanecerá aberto durante as votações. Indago aos membros da comissão se podemos fazer a votação dos requerimentos em bloco, podendo o deputado destacar qualquer matéria de seu interesse. Como opina o deputado Gil Pereira? Pode sim, presidente. Como opina o deputado Gustavo Santana? Pode sim, presidente. O deputado Noraldino também se manifesta a favor. O requerimento número 9.235 de 2021 é retirado de pauta por falta de pressupostos legais. Regimentais. Requerimento de autoria do deputado Coronel Henrique, número 49 de 2019, requer que seja formulada manifestação de apoio ao Conselho Regional de Medicina Veterinária de Minas Gerais pelos relevantes serviços prestados pelos relevantes serviços prestados pelos médicos veterinários em prol do resgate e atendimento de animais atingidos pelo rompimento da barragem B1 da mina Córrego do Feijão, em Brumadinho. Requerimento número 50 de 2019, requer que seja formulada manifestação de apoio ao Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Renováveis, IBAMA, pelos relevantes serviços prestados no resgate de animais em Brumadinho. Requerimento de autoria do deputado Coronel Henrique, número 52 de 2019, requer que seja formulada manifestação de apoio à Escola Veterinária da Universidade Federal de Minas Gerais pelos relevantes serviços prestados pelos seus integrantes em prol do resgate e atendimento dos animais atingidos pelo rompimento da barragem B1 de Brumadinho. Requerimento da Comissão de Participação Popular, número 746 de 2019, requer que seja encaminhada a Secretaria do Estado de Meio Ambiente, pedido de providência para que o regulamento sobre a delegação aos municípios da competência para promover licenciamento e a fiscalização ambiental previsto no artigo 28 da lei 21.972 de 2016, exija dos municípios que compõem a área do biome Mato Atlântico no Estado a elaboração do Plano Municipal de Conservação e Recuperação do Referido Bioma no âmbito da Política Municipal de Meio Ambiente. Requerimento da Comissão de Trabalho, Previdência e Assistência Social, número 831 de 2019, requer que seja encaminhada a Vale, pedido de informações para encaminhar a essa casa a matriz de reparação elaborada pela empresa em fase do rompimento da barragem B1 da Mina Corga e do Feijão em Brumadinho, conforme informado por seu representante Marcelo Klein, na audiência pública realizada pela Comissão em 2 de 4 de 2019. Requerimento da Comissão de Trabalho, número 834 de 2019, requer que seja encaminhada ao Instituto Mineiro de Gestão das Águas, pedido de providência para que o monitoramento da qualidade de água do Bacilha do Rio Paralpebo seja feito diariamente até a represa de Três Marias com ampla divulgação dos resultados. Requerimento número 980 de 2019, da Comissão de Direitos Humanos, requer que seja encaminhada à Diretoria Executiva da Vale, pedido de providência para que mantenha assistência emergencial destinada aos animais de todos os moradores do Distrito de São Sebastião das Águas Claras, no município de Nova Lima. Requerimento número 981 de 2019, da Comissão de Direitos Humanos, requer que seja encaminhada à Diretoria Executiva da Vale, pedido de providência para que apresente relatório técnico elaborado por empresa independente acerca da qualidade da água dos rios e riachos do Distrito de São Sebastião das Águas Claras, no município de Nova Lima. Requerimento da Comissão de Direitos Humanos, número 1016 de 2019, requer que seja encaminhada ao Governador de Estado, a Copasa e a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, pedido de providência para priorizar a implementação do plano de contingência com o objetivo de impedir ou responder à ocorrência de danos a captação de água na estação de tratamento de água Bela Fama, considerando-se o iminente risco do desabastecimento em decorrência de eventual rompimento das barragens de Forquilha 1, Forquilha 2 e Forquilha 3 da Minenadora Vale, no município de Ouro Preto. Requerimento também da Comissão de Direitos Humanos, número 1440 de 2019, requer que seja encaminhada à Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais, EMATER, pedido de providência para promover estudos de impacto socioambientais recorrentes do eminente rompimento da barragem localizada no município de Barão de Cocais, além de elaboração de plano de mitigação de danos referente à situação. Em votação, o primeiro bloco de requerimentos. Em votação, os deputados que o desaprovam, favor manifestar no microfone. Não havendo deputado contrário, estão aprovados os requerimentos. Passando a leitura do segundo bloco de requerimentos, requerimento de autoria da Comissão de Direitos Humanos, número 2245 de 2019, requer que seja encaminhada à Vale, pedido de informações sobre a implementação das condicionantes permanentes permanentes, número 12, abastecimento de água prevista na licença operacional corretiva para exploração mineral no município de Itabira. Requerimento da Comissão de Direitos Humanos, número 2251 de 2019, requer que seja encaminhada à Vale, pedido de providência para que seja implementada a condicionante permanente 46 da licença de operação corretiva relativa à atividade minerária no município de Itabira, em sua integralidade, a começar pela discussão com a comunidade. Requerimento da Comissão de Direitos Humanos, número 2252 de 2019, requer que seja encaminhada à Vale, pedido de informações consubstanciadas nos relatórios relativos à condicionante número 29, qualidade de ar, prevista na licença operacional corretiva para exploração mineral no município de Itabira. Também de autoria da Comissão de Direitos Humanos, requerimento número 2253 de 2019, requer que seja encaminhada ao IBAMA, pedido de informações sobre o licenciamento dos empreendimentos desenvolvidos pelas empresas Equatorial Transmissão e Mantiqueira Transmissora de Energia, no norte de Minas Gerais, consubstanciado em cópia de toda a documentação processual existente, tendo em vista as denúncias recebidas em audiência pública realizada em 12 de setembro de 2019. Requerimento número 2410, de autoria do deputado Douglas Mello, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e à Supran, pedido de providência para que sejam realizadas inspeção e análise, visando a conter a forte poluição que tem sido verificada nas siderúrgias situadas nos bairros Boa Vista e Fátima, no município de Sete Lagoas. Requerimento de autoria da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, número 2688 de 2019, requer que seja encaminhada a Secretaria ao Serviço de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste de Minas Gerais, Copanor, pedido de providência para que seja regularizado o serviço de abastecimento de água no município de Couro Magalhães, que vem sofrendo com a escassez índica durante grande parte do ano. Requerimento número 3184, de 2019, requer que seja encaminhada a Procuradoria Geral de Justiça, pedido de providência para que a força-tarefa que atua nas diversas áreas relacionadas ao rompimento do barragem B1, Minas, Corre de Feijão, no município de Brumadinho, considere a inclusão do Rio São Francisco em todas as ações de reparação pelos danos causados por esse rompimento. Requerimento número 3185, de 2019, da Comissão de Direitos Humanos, requer que seja encaminhada à Diretoria de Licenciamento Ambiental do IBAMA, pedindo informações sobre os termos do licenciamento firmado com a empresa Lotus, que pertence ao mesmo grupo da empresa sul-americana de metais SAM, que teve três processos de licenciamento negados. Requerimento, esse de número 3185. Requerimento número 4242, da Comissão de Direitos Humanos, requer que seja encaminhada à Vale, pedido de providência para contratar empresa técnica especializada e independente para realizar análises periódicas da potabilidade da água do Rio para o Peba, especialmente na região de Betim, haja vista, após o rompimento da barragem, foram despejados no citado rio grande quantidade de resíduos sólidos e metais pesados. Requerimento da Comissão de Participação Popular, número 4382, de 2019, requer que seja encaminhado à Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, SEAP, pedido de providência para a execução da emenda relativa à construção de barragens e de reservatório na bacia hidrográfica do Rio Fanado, uma vez que a respectiva cota orçamentária já está aprovada pela Secretaria de Estado e Planejamento de Gestão, SEAP, LAG. Requerimento número 4386, de 2019, Comissão de Participação Popular, requer que seja encaminhado ao IGAM, pedido de providência para que seja realizado o diagnóstico da bacia hidrográfica do Rio Fanado e avaliada a necessidade de declarar situação crítica de escassez hidrográfica na região, com vista a minimizar os efeitos das secas, minorar a situação da grave degradação ambiental, atender aos usos prioritários e minimizar os impactos sobre os múltiplos usos da água nessa bacia. Lido o segundo bloco de requerimentos, eu indago aos membros da Comissão, quem em votação, os deputados que desaprovam, manifestam pelo microfone. Não havendo deputado contrário, estão aprovados os segundos blocos de requerimentos. Faço a leitura do terceiro bloco de requerimentos. Requerimento de autoria da Comissão de Administração Pública, requer que seja encaminhada à Prefeitura Municipal de Carrancas, pedido de providências sobre o projeto de lei complementar número 2, de 2021, de autoria do Poder Executivo desse município, cujo objetivo é alterar o artigo 56 do Plano Diretor Municipal, que proíbe atividades minerais em todas as zonas do município. Pode abrir caminho para empreendimentos não sustentáveis, possibilitar a concessão de licenças para atividades minerais no município, bem como fragilizar a proteção dos recursos hídricos das serras em seu território. Esse requerimento número 8.726, de 2021. Requerimento da Comissão Extraordinária das Energias Renováveis e de Recursos Hídricos, número 8.731, requer que seja encaminhado ao SISEMA, ao SISEMA Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, pedido de providências para preservar, para preservação de propriedade localizada no município de Montes Claros, no distrito de Nova Esperança, declarado pelo Instituto Estadual de Florestas como área de proteção ambiental, incluída no decreto de ampliação do Parque Estadual da Lapa Grande, a qual se encontra em posse da Associação Estrela Brilhante. Requerimento de Autoria da Comissão de Direitos Humanos, requerimento número 8.765, requer que seja encaminhado à Agência Nacional de Mineração Regional Minas Gerais, pedido de providências para proceder à elaboração do novo estudo técnico, visando a indicação de alternativas processos locacionais das servidões minerais deferidas às empresas Pedreira e Irmão Machado e B.mil Beneficiamento de Minérios, no âmbito dos processos administrativos, concessão de palavras número 27.203.830727-1990-17 e a 27.203.000397-1942-98, respectivamente. Requerimento da Comissão de Direitos Humanos, requerimento número 7.8.766, requer que seja encaminhada a Pedreira e Irmãos Machado e a B.mil Minérios, pedido de providências para que sejam instaladas em que era de urgência nas localidades afetadas pelos respectivos empreendimentos no Distrito de Amarantina e Adjacência, em Ouro Preto, quatro pontos de exceção automática de medição de particulados, devidamente aprovados pelo órgão competente, com medições PM 2.5, PM 10, possibilitando-se resultados diários e online para acompanhamento pela comunidade e pelos órgãos responsáveis. Requerimento da Comissão de Direitos Humanos, número 8.770, de 2021, requer que seja encaminhada a Fundação Estadual de Meio Ambiente, pedido de providências para que seja realizado estudo de dispersão atmosférica a fim de averiguar a necessidade e, consequente, localização de novas estações de medição de particulados em reação das atividades das empresas Pedreira e Irmão Machado e B.mil, beneficiamento no Distrito de Amarantina e Adjacência, no município de Ouro Preto. Requerimento de autoria da Comissão de Direitos Humanos, número 8.771, requer que seja encaminhada ao gerente regional da Agência Nacional de Minidação, Regional Minas Gerais, pedindo informações consubstanciadas na documentação juntada pela empresa Pedreira e Irmãos Machado, para instrução dos requerimentos de servidão minerária das áreas no Distrito de Amarantina, no município de Ouro Preto. Requerimento de autoria da Comissão de Direitos Humanos, número 8.772, requer que seja encaminhada ao presidente do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente e Ouro Preto, pedindo informações consubstanciadas nas atas das reuniões que tratam do processo de autorização para exploração minerária e nos documentos que versam sobre as condicionantes obrigatórias referentes às empresas Pedreira e Irmão Machado e BEMIL, beneficiamento de minérios com atividade no Distrito de Amarantina. Requerimento número 9.025, de autoria da Comissão de Administração Pública, requer que seja encaminhada à Prefeitura Municipal de Cambuí, pedido de providência para que seja dado. Cumprimento a lei número 2.735, de 2019, se abstenda o município de utilizar a capina química em áreas de faixa de domínio nas estradas, rodovias, vias públicas, roças, ruas, passeios, calçadas, avenidas, terrenos baldios, margem de curso de águas e valas em todo o território desse município. Requerimento do deputado Bartô, de número 9.061, de 2021, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado e Cultura, ao Conselho Estadual de Patrimônio Cultural e ao Instituto Estadual de Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, pedido de providência para a abertura do processo de tombamento do Lago de Furnas e de Peixoto, devendo seu nível ser mantido respectivamente em, no mínimo, 762 metros e 662 metros acima do nível do mar, de modo a assegurar o uso múltiplo das águas, conforme previsto na Emenda Constitucional nº 106, de 2020. Lido os requerimentos, os deputados e as deputadas que desaprovam o manifesto pelo microfone, não havendo deputado contrário, estão aprovados os requerimentos do terceiro bloco lido nessa reunião. Passa a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento da discussão e a votação de proposições da comissão. Indago aos membros da comissão se podemos fazer a leitura, a votação dos requerimentos em bloco, podendo o deputado destacar qualquer matéria de seu interesse. Como opina o deputado, como voto o deputado Gil Pereira? Voto sim, presidente. Como voto o deputado Gustavo Santana? Voto sim, presidente. Não havendo em votação os requerimentos, requerimento do deputado Betão, deputado que subscreve, requer a vossa excelência nos termos regimentais, seja realizada a audiência pública para debater as bases da Constituição da Lei de Proteção da Bacia de Contribuição da Represa de Chapéu Duvas, localizado na Zona da Mata, bem como os impactos das construções no entorno da represa e sua utilização para práticas esportivas e área de lazer. requerimento, deputado professor Cleito, deputado, requer nos termos regimentais, seja realizada audiência pública de convidados para debater a importância da preservação dos rios mineiros e suas nascentes, especialmente o Rio Verde. requerimento, deputada Rosângela Reis. A deputada, que subscreve, requer nos termos regimentais, seja realizada audiência pública conjunta com a Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização para debater o projeto de lei número 2.884 de 2021, de autoria do governador que institui as unidades regionais de saneamento básico no Estado. O projeto visa atualizar a legislação em razão do novo marco legal do saneamento básico, institui e classifica unidades regionais de saneamento básico. requerimento da deputada Leninha. A deputada requer, nos termos regimentais, que seja encaminhada à Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara Federal os requerimentos apresentados nessa audiência e as notas taquigráficas da décima reunião ordinária dessa comissão, que teve por finalidade debater a construção e as perspectivas do complexo minerário denominado Bloco 8 da Sul-Americana de Metais, SAM, que pretende explorar minério de ferro na região norte de Minas para conhecimento. Para esclarecer o requerimento, ele solicita que sejam encaminhados os requerimentos apresentados na audiência que debateu a implementação do complexo minerário denominado Bloco B8. Lidos os requerimentos. Em votação, cada um por sua vez. Como vota, deputado Gil Pereira. Voto sim, presidente. Como vota, deputado Gustavo Santana. Voto sim, senhor presidente. Deputado Noraldino, vota sim. Então, estão aprovados os requerimentos. Presente conosco aqui, o nobre colega, deputado Virgílio Guimarães, grande parceiro. E eu aproveito aqui e indago ao deputado Virgílio Guimarães e aos outros deputados presentes nessa comissão, se deseja fazer uso da palavra. Com a palavra, deputado Virgílio Guimarães. São o seu trabalho, a nobre comissão, que tem desempenhado uma função importante nesse momento em que o mundo sente que precisa desenvolver e, ao mesmo tempo, precisa de ter regulamentos para esse desenvolvimento. Então, a ideia do desenvolvimento sustentável é uma ideia complexa, mas é aquilo que move o desenvolvimento econômico do mundo hoje. Então, a importância dessa região, dessa comissão é extraordinária e, cada vez que vejo os requerimentos que são votados aqui, feito esse, relativos ao empreendimento do Norte de Minas, onde é tão importante que haja o investimento e tão importante que haja a proteção também dos recursos hídricos e da segurança da vida. Isso já é um exemplo de tudo que é a essência da importância dessa comissão e deixo aqui, portanto, os meus cumprimentos e a minha satisfação de estar vindo até aqui, até para também discutir um outro assunto importante e com vossa excelência, que é a importante questão da pandemia que atrasou os investimentos, se atrasou tanta coisa e atrasou também o descomissionamento das nossas represas, das nossas barragens, das nossas... Aquilo que foi construído no método antigo e que precisa ser agora ganhar segurança e ganhar, inclusive, utilidades alternativas, por exemplo, de preservação ambiental ou de novas utilizações econômicas. Portanto, mas isso é um assunto que vim marcar com vossa excelência, fica apenas anotado aqui para quem estiver nos assistindo, que essa comissão sempre tem assuntos relevantes, também presidida que é pelo deputado Noraldino. Muito obrigado, deputado Virgílio. O deputado traz aqui um assunto que é um assunto muito importante nessa comissão, que é o projeto, a lei que foi aprovada aqui, Mar de Lamas, Nunca Mais, um avanço que a Assembleia trouxe para o Estado para dar mais segurança à população e que agora existe necessidade de nós discutirmos alguns pontos dessa lei, em especial aqui o deputado Virgílio traz aqui o prazo estabelecido em lei para descaracterização e o descomissionamento da barragem, que tem que ser discutido, porque o prazo estabelecido em lei vence aí no início do próximo ano. Então, deputado, vossa excelência também tem aqui dessa comissão todo o respeito pelo seu histórico, pelas suas contribuições, pela sua clareza e transparência no posicionamento sempre dado de forma tranquila, de forma ponderada, discutindo, ouvindo todas as partes. Eu concordo com vossa excelência que a sustentabilidade, ela, se não for trabalhada, a busca pela sustentabilidade, se não for trabalhada em conjunto com todos os atores envolvidos, ela passa a ser uma utopia. Então, nós temos sim que unirmos, colocando em primeiro lugar a preservação da vida, a preservação ambiental, a garantia dos recursos naturais. Eu sempre falo o seguinte, a quem interessa o esgotamento dos recursos naturais? A ninguém. Qualquer empresa responsável, qualquer pessoa com pouco de responsabilidade, tem a consciência que esse esgotamento e a depredação ambiental, ela não traz benefício a ninguém. Ao contrário, ela pode, às vezes, até gerar um benefício momentâneo, mas o custo para todos nós é um custo muito alto. Então, deputado Virgílio, fica aqui esse nosso reconhecimento, é um assunto que nós teremos que debater aqui, sim, e vossa excelência tem aqui o apoio e a disponibilidade dessa comissão para esse importante debate. Eu passo a presidência ao deputado Gil Pereira para fazer a leitura de requerimentos de nossa autoria. Com a palavra, deputado Gil Pereira, eu indago o deputado Gil Pereira, se eu posso fazer a leitura dos requerimentos de nossa autoria. Eu indago aqui ao deputado Gil Pereira, passando a presidência ao deputado Gil Pereira, se eu posso fazer a leitura de requerimentos de nossa autoria. Parece que está dando alguma interferência aqui na comunicação com o deputado Gil Pereira. Eu passo a presidência ao deputado Gustavo Santana, e indago ao deputado Gustavo Santana, se eu posso fazer a leitura de requerimentos de nossa autoria. Pode sim, Noraldinho. Requerimentos, requerimento do deputado, requer que seja encaminhada à Polícia Militar de Minas Gerais pedido de providência para que seja realizada a capacitação do efetivo da Polícia Militar sobre a configuração de crimes de maus tratos aos animais para que estejam aptos a atender ocorrências desse tipo. Requerimento também à Polícia Militar deste deputado, requer nos termos regimentais, seja encaminhada à Polícia Militar de Minas Gerais pedido de providência para a criação do procedimento operacional padrão para atendimento às ocorrências de maus tratos aos animais no Estado de Minas Gerais. Requerimento deste deputado, requer nos termos regimentais, seja formulada manifestação de repúdio à Latam Airlines Brasil pela morte do cão transportado como bagagem em voo da Companhia de São Paulo para o Rio de Janeiro, no dia 14 de setembro deste ano. Requerimento deste deputado, requer nos termos regimentais, seja encaminhada à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável pedido de providência para que promova as medidas administrativas cabíveis em relação à denúncia ambiental em face da empresa BBP Mineração recebida formalmente a esta comissão. Requerimento requer nos termos regimentais, seja encaminhada ao Conselho Regional de Medicina Veterinária pedido de providência para que seja disponibilizada a equipe veterinária remota formada por Coptec, qualificado para que os policiais tenham suporte e sejam orientados em suas ações no atendimento às ocorrências de maus-tratos a animais no Estado em qualquer tempo. Requerimento requer que seja encaminhada a Polícia Militar de Minas Gerais, a Polícia Civil, pedido de providência para que firme parceria entre si e com essa comissão de meio ambiente sustentável para a elaboração de material educativo a ser disponibilizado online para esclarecer para a população em quais situações devem ser acionadas as autoridades diante de suspeita de maus-tratos a animais. E requerimento de nossa autoria que seja encaminhada à Polícia Civil do Estado de Minas Gerais pedido de providência para que se desenvolva um procedimento operacional padrão de investigação de crime de suspeita de suspeita de crime de maus-tratos a animais no Estado de Minas Gerais, especificando quais procedimentos deverão ser adotados em cada tipo de conduta que possa caracterizar maus-tratos. Lido os requerimentos, Sr. Presidente. Deputado Gustavo Santana, Presidente, eu finalizo a leitura dos requerimentos e peço a V. Exª para colocar em votação. Em votação, como vota o deputado Noraldino Júnior? Voto sim, Presidente. Como vota o deputado Gil Pereira? Voto sim, Presidente. Deputado Gustavo também vota sim. Então, está aprovado os requerimentos. Devolvo à presidência o deputado Noraldino Júnior. Obrigado, deputado Gustavo Santana. Eu indago aos deputados Gustavo Santana, deputado Gil Pereira, e deputado Virgílio Guimarães se os deputados desejam fazer uso da palavra. Não havendo deputado se manifestando, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Beleza? Obrigado, gente. Obrigado.